Olá meus amigos, olá amigas, bom dia a todos vocês, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal dos aposentados. Hoje trazendo novidades maravilhosas para vocês, a gente acaba de receber aqui uma informação onde aposentados e pensionistas do INSS tem novidade no projeto do 14º salário. Pegou todo mundo de surpresa mesmo pessoal, olha essa informação, 14º salário do INSS já foi liberado, quando são os pagamentos? Como assim? Que informação é essa né? Quando vai cair na conta o dinheiro do 14º salário? Foi aprovado agora? Como está a situação do projeto? Tudo isso e muito mais nós vamos ver aqui hoje com data e com todas as informações tá pessoal? Uma surpresa realmente aí que paralisou o INSS, muitas pessoas estão se perguntando como assim 14º salário foi liberado? Quando vão começar os pagamentos? E tudo isso você vai descobrir agora, a gente vai mostrar com data aqui pra vocês, então presta muita atenção tá? Além disso saiu também uma nova informação que você é aposentado ou pensionista que está precisando de um empréstimo tá? Agora a Caixa Econômica Federal liberou aí uma bomba pra você, olha só, um empréstimo de 3 mil reais liberado para todo o Brasil, a Caixa Liberou. É essa informação que eu tenho certeza aí que você vai ficar muito contente, 3 mil reais pra todo o Brasil liberado pela Caixa Econômica. Vamos acompanhar essa informação agora também que pegou os aposentados de surpresa, finalmente tá chegando soluções aí pra você que se encontra apertado, né? Que precisa de dinheiro aí pra pagar alguma dívida, então o nosso editor vai soltar a vinheta de abertura agora e na sequência a gente já inicia o nosso boletim informativo que hoje vocês viram aí que tá muito especial, que tem muita novidade boa, tá certo? Solta a vinheta aí, editor! Certo pessoal, meus amigos, minhas amigas, estamos de volta, tá? Antes de mais nada, quero já agradecer aqui a presença de todos vocês, muito obrigado pela companhia, eu desejo um ótimo dia pra todos. O pessoal aqui já está interagindo, olha só, quero mandar um abraço, tá? E um bom dia especial para a Ivanete Miller do Rio Grande do Sul, bom dia para o Domingos Gonçalo, bom dia para a Elisabeth Oliveira, para a Maria Zilda de Japonvar em Minas Gerais. Olha só pessoal, muito obrigado aí pela presença de vocês e um forte abraço aí a todos que já estão comentando, já estão participando, tá? Já vai comentando aí você também, escreve aí de onde você está nos assistindo, tá certo pessoal? Vamos começar já com as informações, sem mais enrolação. Aqui gente, primeiro vamos acompanhar essa grande novidade, tá? A Caixa libera empréstimo de 3 mil reais para todo o Brasil e depois vamos acompanhar as novidades do 14º salário que tem surpresa chegando aí na sua conta. Olha só pessoal, a Caixa Econômica Federal liberou valores de empréstimos para algumas pessoas. São duas linhas de crédito que pagam até 3 mil reais. Veja como solicitar e quem terá direito. Olha só, de acordo com a Caixa Econômica Federal, mais de 1 milhão e 900 mil pessoas já solicitaram um empréstimo que começou a valer no dia 28 de março, data de lançamento. O programa SIM Digital busca auxiliar na liberação de crédito para pessoas físicas e jurídicas. Os valores variam de 300 reais a 3 mil reais. O programa então possui no fundo garantidor do microcrédito o valor de 3 bilhões de reais para serem distribuídos para quem solicitar. As duas modalidades de crédito são Crédito Caixa Tem e Crédito Caixa Tem para MEI. O Crédito Caixa Tem pessoa física com atividades ligadas à prestação de serviços, o valor pessoal é até mil reais. A taxa de juros é de 1,95% ao mês. Já o Crédito Caixa Tem para microempreendedores, o famoso MEI, o valor pode chegar a até 3 mil reais. E a taxa de juros é de 1,99% ao mês. Em ambas as linhas de crédito, o prazo é de 24 parcelas para pagar. Os recursos visam ajudar no aumento do capital de giro, na aquisição de insumos, assim como também investimentos em equipamentos e utensílios. Além disso, um dos requisitos para contratar os empréstimos é não ter operações de crédito com a Caixa ou com nenhum outro banco ativos em 31 de janeiro de 2022. O empréstimo Caixa Tem para pessoa física pode ser contratado pelo próprio aplicativo do Caixa Tem no seu celular, desde que seja a versão mais recente do aplicativo. Então você entra lá no site de baixar aplicativos e veja no Caixa Tem se precisa de alguma atualização. Além disso, o cadastro precisa estar atualizado também. Em contrapartida, o empréstimo Caixa Tem para MEI precisa ser diretamente na agência Caixa. Além disso, o empreendedor precisa ter os seguintes documentos. 12 últimos meses de faturamento como MEI, comprovante de residência e documentos pessoais e da empresa, e precisa também ter uma conta na Caixa. A contratação desse crédito deve estar disponível pelo aplicativo no segundo mês de programa. Então, realmente uma ótima medida e adotada pela Caixa, que com certeza vai ajudar milhares e milhares de famílias para todo o Brasil. Vamos seguir com as informações, porque tem novidade chegando. O pessoal tem 14º salário agora. Minha gente, olha só essa informação. Aposentados e demais segurados estão ansiosos pela possibilidade de pagamento do 14º antes de mais nada em 2022. O calendário do 13º salário divulgou todas as datas para os segurados poderem visualizar, sobretudo, os dias de pagamento. A Comissão de Finanças e Tributação da Câmara dos Deputados consentiu, aprovou em novembro de 2020, a ideia que trata sobre o pagamento do abono anual, em outras palavras tão chamada e tão aguardada, 14º salário. Pessoal, as parcelas do 14º salário deveriam ter sido pagas em março de 2022, no mês passado, caso houvesse aprovação. Contudo, nós já estamos em abril e ainda não houve nenhuma votação. O relator, o deputado Fábio Mitgeri, recomendou a aprovação do texto, bem como ele afirmou também que a concessão do benefício em dobro tem o objetivo de reduzir o impacto econômico da pandemia entre os segurados. O parlamentar acrescentou que a maioria dos beneficiários já não possuem devida capacidade laboral para poder recompor o sustento por meio do trabalho. Mas vamos acompanhar aqui como é que está a tramitação desse projeto do 14º salário detalhadamente. Eu sei que vocês querem saber aonde o projeto está e qual é uma data estipulada para a votação, né? Tramitação do 14º salário, então. A proposta que trata sobre o 14º salário tramita em caráter conclusivo e ainda será analisada pela CCJ, Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania. Caso seja aprovada, ela segue para o Senado e, posteriormente, para a sanção do presidente Jair Bolsonaro. A boa notícia da vez, e agora eu peço para que vocês prestem muita atenção, é de que a data está mais próxima do que se imagina, pois os parlamentares visam votar o projeto na CCJ ainda nesse mês de abril, podendo facilitar a aprovação com pagamentos dentro de um curto prazo de tempo. Então, essas são informações liberadas agora em primeira mão para vocês que nos acompanham e que são inscritos aqui do canal. Então, por isso, eu já peço aí para que você que está assistindo aqui já compartilhe essas informações, manda no seu WhatsApp, no seu Facebook, porque é muito importante. Vamos espalhar essas notícias aí que são de extrema importância. E, claro, né, pessoal, de utilidade pública, todos os aposentados e pensionistas precisam ficar sabendo, tá certo? Vou pedir agora para o nosso editor já colocar os calendários aí na tela, calendário de pagamento, porque esse mês é mês de pagamentos do INSS, né, pessoal? A gente pode acompanhar aí já na tela que no dia 25 de abril teremos início a mais uma remessa de pagamentos, dessa vez referente ao salário do mês de abril, tá certo? Então, para quem recebe até um salário mínimo por mês e tem NIS final número 1, vai começar a receber então no dia 25 de abril. Quem é NIS final número 2 recebe no dia 26 de abril. NIS final número 3 recebe no dia 27 de abril e assim por diante. Depois do final de semana, aí em maio, continuam as remessas de pagamentos até o dia 6 de maio, tá? Então, você que se encaixa aí nesses requisitos, recebe até um salário mínimo, NIS, entre 1 e 0, né, pessoal? Então, você pode dar um pause e acompanhar com atenção qual que é a data do saque do seu salário e quando é que você vai poder receber o seu salário de abril. Já para quem recebe mais de um salário mínimo por mês, a data muda, pessoal. Olha só, não começa no dia 25, tá? Começa só no dia 2 de maio com benefícios finais 1 e 6. No dia 3 de maio recebem benefícios NIS finais 2 e 7. Quem é NIS finais 3 e 8 recebe, então, no dia 4 de maio. NIS finais 4 e 9 no dia 5 de maio. E NIS finais 5 e 0 no dia 6 de maio. E aí sim se encerram as remessas de pagamentos aí para aposentados e pensionistas também. Tá certo, meus amigos? Eu agradeço a todos vocês, peço para que já compartilhem essas informações, manda no seu WhatsApp, no seu Facebook, espalha isso aí para que mais aposentados se juntem a nós e assim a gente tenha mais forças para continuar lutando em prol dos seus direitos, né, dos direitos de você aposentado, da sua família também. Obrigado pela presença de todos vocês na nossa live. Não perde tempo, já se inscreve agora mesmo no nosso canal. Venha fazer parte aqui, assim como mais de 250 mil aposentados já estão inscritos e, claro, fica ligado no canal, porque logo mais, daqui a pouquinho, nós estaremos de volta no ar com mais informações. Muito obrigado, um forte abraço aí para vocês que nos acompanharam durante essa live, tá? Obrigado para você que ficou até o final e eu te vejo, então, na próxima live. Legenda Adriana Zanotto